E aí pessoal, aqui é o ZumbiW, sejam bem-vindos a parte 2 de Top Combinações Como eu havia dito no vídeo de velocidade, aqui nós vamos falar sobre talvez uns 2 ou 3 assuntos aqui Porque aqui tem menos combinações Sem mais delongas, porque não preciso reexplicar para vocês o que se trata o tópico Vamos ver quem tem a melhor proteção geral máxima Lembrando apenas que alguns bônus de conjunto ou personagens quando tem... Depois dos últimos patch tem trocado algumas descrições e mostra só como proteção Na verdade a maioria deles são proteções de NPC Para ter mais certeza de quais combos fazem isso ou quais não fazem Não deixe de conferir o guia de conjuntos que eu fiz aqui e já mostrei para vocês Vamos lá continuar então A proteção geral máxima nós temos apenas 2 combinações A absurda 70% com o Hugo e a mediana de 55% com o Houser Blizzard A zombie tinha que colocar o Houser Exterminador, tinha que colocar o Houser normal Eu não vi como opções válidas, as porcentagens ficavam muito baixas O Houser Exterminador ficava até que bom Mas lembre-se que para que pegar os 3 pontos do Houser Exterminador Que não tem bônus com 1 ou 2 partes, só com 3 Você precisa da caveira dourada ou aprateada E ela inibe o uso da máscara E a máscara também pode dar o item de rosto Que dá velocidade, então não compensa a troca Bom, com o Hugo, como eu havia falado Aqui vai ter mais opções aqui do que tinha na de velocidade Que vai ser consertada em breve ainda Eu digo em breve porque eu estou gravando um vídeo em seguida do outro Então no dia da gravação deste vídeo Eu ainda não corrigi o problema da velocidade máxima Então com o Hugo você pega 70% de proteção geral 93% de vigor Ao custo de perder só 1% de velocidade Tem 30% de idade de NPC com 4 slots Proteção de HSC pega 63%, fogo 30%, gás 25%, flash 10%, gpxp 10% e 28% O mais importante na minha opinião são esses 5 primeiros aqui em cima Melhor, 4 né, que o dano de NPC nem tanto Para isso você vai precisar do Hugo Que por si só ele é tão cudo, por natureza tem 50% Vai usar o IBH Mark II Silfenix Que é de prata Ele só dá um slot de modificação de velocidade Nós estamos focando aqui proteção, não velocidade Não significa que você não possa tentar uma combinação híbrida entre velocidade e proteção Se assim você preferir Para a rosta a gente vai usar a máscara Blizzard Também é prata Só vai dar um slot As mochilas é a mesma da anterior Acho que todos os guias aqui vão ter as mesmas mochilas Porque são as mochilas que dão 4 slots sem perder velocidade E aqui entra a pegada A gente vai pegar 4 peças do Fênix e 4 peças do Blizzard Se você pega o Hugo que não tem conjunto Mais a mochila modular Você vai ter o slot de arma mais 4 5 slots de armas Então você vai equipar A Fênix no slot principal A MG no slot 1 A Fênix Tomahawk que você vai equipar no slot de faca Não vai usar mochila A Scar, a Derd Zetigo e a SV98 vão equipar os últimos 3 slots da mochila E assim você vai conseguir fazer todos os efeitos A zombie não eram 4 partes do Fênix? Lembre-se do item de cabeça A zombie não eram 4 partes do Blizzard? Lembre-se da máscara Blizzard Então vai dar certo E o conjunto com 4 partes do Fênix compensa muito mais do que com 3 Proteção geral ele dá mais 10% E não 5 com 3 partes E a mesma coisa com o Blizzard Ele também dá 10% Se não me engano com 3 partes ele zera Então você pega 10% nesse conjunto 10% nesse conjunto E mais 50% do próprio Hugo 70% de proteção Maravilhoso A zombie não tem o Hugo Eu tenho o Houser O Houser Blizzard que veio mais vezes Ok Não vai ficar tão, tão cundo Mas tem uma outra opção aqui Você pega 55% de proteção 73% de vigor 3% de velocidade E os demais atributos Que para este guia não vale muito a pena O que você vai precisar fazer? O Houser Blizzard O mesmo item de cabeça da Fênix A máscara Blizzard A mesma mochila E as mesmas armas O que muda é que você está pegando o quinto bônus De um conjunto do Blizzard Porque Ah zombie é os mesmos 10% de proteção Sim Mas É uma segunda opção Porque o que muda aqui É o personagem Então você pega os 35% do Houser Mais os 10% do Fênix Mais os 10% de proteção geral E pega os 55% É uma segunda opção Caso você não jogue com as armas Com a combinação Desculpa Que eu coloquei aqui do Hugo Aproveitando Vamos falar A combinação de gás A combinação de gás Só tem uma combinação Vai ser tranquila Ah zombie, para que eu vou usar a proteção de gás? Para jogar por exemplo Uma Cabin Fever Ou uma Dead Water Se eu prefiro falar assim Dead Water Que é aquela que tem uma rodada de investigação E uma rodada de sobrevivência Lá quando você tem que caçar as ampolas Ou se você quer fugir dos zumbis na cabine É gás que tem fora da casa Então se você tiver Perto do 100% Ou mais Seu HP vai reduzir menor A zombie Essa combinação que você fez Pega 115% O que vai acontecer? Ele vai ganhar vida em vez de perder? Não Só vai perder HP mais fraco Na minha opinião Eu não testei essa combinação ainda Eu acho que Você vai ficar Poder andar fora da casa da Cabin Fever Por exemplo Alguns segundos Sem perder vida Antes do HP começar a reduzir Eu acho Eu não testei essa combinação ainda Para ela você vai precisar Desculpa Você vai ter 15 de proteção geral 80 de vigor 29 de velocidade E o 115 de proteção de gás Que é o foco do guia Além de proteção de fogo Flash e HS Para ele você vai precisar Do Tesla O Tesla é o que mais tem proteção De fogo, gás e flash Dos personagens Sem travar Itens de rosto Ou de cabeça Então você vai usar O boné cama Que a gente viu Ou o boné de peso Que a gente viu No guia de velocidade Para a máscara de rosto Eu escolhi a máscara de gás bioquímico Reforçada Que eu acho que é Duas estrelas de ouro Porque ela dá Além de dar Dois slots De modificação Ele também dá Mais de 50% De proteção de gás E com isso Você tem Só aqui 90% Aí a mochila modular Com quatro slots As vão precisar Não colocou armas Porque não tem nenhum conjunto Que dê bônus de gás Então fica a critério De vocês equiparem Como bem entenderem Aproveitando ainda Eu acho que não está Demorando tanto Eu vou fazer o do fogo Também é uma combinação só Também é com o Tesla E fica com mais de 100% Onde você usaria Mais de 210% Mais de 100% De proteção de fogo Sem sanidade Não faço ideia Não sei se tem algum modo De equipa armada Que eu não jogo muito Tem fogo NPCs Talvez alguém jogando Na sala com um fogo Um ataque aéreo De napalm Não sei A gente vai fazer uns vídeos Desse e testar Mais pra frente Então aqui Você vai pegar 210% Lembrando que Como eu falei No vídeo de velocidade O foco do guia É pra explicar A porcentagem máxima Não necessariamente A porcentagem lógica Que a porcentagem lógica Seria pegar 100% E não mais que 100% Bom Aqui você pega Praticamente a mesma coisa Do de gás Onde você vai precisar Do Tesla O capacete militar Espetnas Porque ele dá Proteção de fogo Ele dá Capacete de fogo É Ele dá Capacete de proteção De fogo Eu tinha até esquecido Aí nós temos O A Máscara De gás bioquímico Reforçada Ou O boné Estrela brilhante azul Ou Capacete militar Camuflagem azul Ou Chapéu de cowboy americano Todos eles são Nível ouro Com Dois slots Modificação Eles também Você pode equipar A modificação de antifogo E a mochila Padrão aqui Que vai dar Os slots As armas ficam por vocês Olha eu fiquei encucado Se eu fiz certo esse guia Vamos confirmar Se o capacete Espetnas realmente Dá Velocidade Eu não Ou Proteção Eu não me recordo Mesmo Deixa em resumido Mesmo É Ele dá Proteção de fogo Eu tinha me esquecido Disso Tudo bem Bom saber Muito bom saber Então Voltamos para o fogo Aqui Então Aí você pega Os seus 210 Ah Zombies Se eu não quiser Fazer 210 Fazer 100% Faz a combinação Que você achar melhor Pega o Tesla Que tem 30 Com O capacete militar Que dá mais 60 Já vai pra 90 E pronto Já está com 90 Equipo Uma modificação Que não seja tão Alguma outra coisa Que dê mais 10% Está resolvido Não precisa chegar Nos 210 Bom eu acho que Esse vídeo Ficou um pouquinho Extenso Eu vou parar por aqui Nos próximos eu falo Sobre as demais Proteções Beleza Se gostou Deu seu like Se não gostou Deu seu dislike Mas explique Porque não gostou Nos comentários Dá um salve Fala zombie first Bem vindo de volta Ou qualquer coisa assim Beleza O vídeo vai ficando por aqui E até mais Tchau 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 Tchau